Queria ser a cachoeira da mantequeira Pra te ganhar Queria ser fruta, matura Na sua boca E também de sabor Te ganhar Queria ser o cravo Pra aliviar a dor Um bálsamo, uma pedra, sapão Queria ser respiro A vida perfumada E penetrar no seu coração Queria ser Salvo de limão Manteca Manteca De tempera Queria ser Julinha fina Flor de aliança Flor de aliança Luz da vida Te ganhar E a ser a rosa A ser uma milagrosa E confundir seu corpo No meu Nas suas veias E a vida é mal Sentando o seu bem Enquanto o mal Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir E a vida Querida senhora Sou minha filha Flor de arcanja Não está a andar Querida senhora Querida senhora Aceita a minha brosa O ponto de seu corpo meu Cominam nas suas velhas E água mineral Cedando o seu bem animal Pra te ganhar Te ganhar, te ganhar Te liberar, te tirar Vem mal, vem mal Vem mal, vem mal Vem mal, vem mal Vem mal, vem mal Querida senhora Vem mal Vem mal Vem mal Vem mal Obrigado.